Hoje eu vou te ensinar a síntese sonora de leads de Psytrance como esse aqui e vou te dar uma dica de um segredo aqui do Serum que pouca gente conhece e que vai... cara, fica comigo, fica comigo nesse vídeo aqui porque eu vou revelar essa dica que pouca gente conhece e o pau vai torar aqui. Mas antes disso, deixa eu só te falar uma coisa, já tá rolando a Black November da PME, vários combos legais aqui como por exemplo o combo Platinum, isso aqui já não tem mais 10 vagas, eu acho que só tem 7 ou 6, tá se esgotando rapidamente que é a minha mentoria, mais o Academy Vitalício, mais todos os bancos de presets e samples que a gente já lançou com 67% de desconto, tem o PM Academy Vitalício que é a nossa Netflix da produção, PM Academy Anual com 40% off, o Super Combo Psy, o Super Combo Load, Melodic Tecno, várias coisas legais com até 87% de desconto então dá uma olhada aqui, vale muito a pena, já tá valendo, não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui só vai valer ao longo do mês de novembro, mas já começou, tá? Já começou, já tá rolando e algumas vagas já estão, alguns produtos já estão se esgotando rapidamente aqui, tá? esse daqui só tem 10 vagas, esse aqui só tem 50 vagas, o Vitalício, tá bom? então bora lá pro conteúdo, eu quero te dar algumas dicas iradas hoje aqui vamos lá então bom, esse ARP aqui, eu criei, eu ensinei a fórmula pra criar no vídeo passado eu vou, não vou deixar o card aqui no vídeo, porque eu tô com preguiça mas dá uma pesquisadinha aí no meu canal do YouTube que você vai achar como fazer este ARP aqui bom, vamos lá então vou pegar um Serum, tá? e aí, Inite Preset, porque nós é Zika primeira coisa mas antes disso, eu vou te ensinar uma coisa não, não vou ensinar agora não vamos lá, vamos criar essa síntese aqui ó primeira coisa eu gosto de ajustar o envelope de amplitude primeiro a gente vai começar com uma onda só aqui tchanam randomização fechada pra ela ter um mono ali afinal é um lead esse é uma oitava nesse colocar um filtrão pode ser o 12 mesmo um pouquinho de ressonância e agora eu vou pegar um outro envelope vou fazer meio parecido aqui vou colocar aqui com aquela cara pouca de 303, né? cafezinho e agora a mágica olha só a magia tá preparado? essa é a dica essa é a dica tá? eu vou vir aqui, ó nos meus effects o grande segredo deste deste timbre aqui que a gente tá criando é a cadeia de efeitos é uma cadeia de efeitos que eu tenho aqui pronta então eu vou aqui em load ó clica na setinha do menu load effect rack cadê? não, não é lock é load load effect chain tá? flux psi tenho várias aqui já salvas e aí eu vou te ensinar não ensinei ainda o segredo agora olha só aquele timbre que a gente tirou ó presta atenção deixa eu só colocar esse reverb aqui depois do compressor presta atenção agora outro timbre, né? vou dar um pouquinho mais de ataque porque aqui o que que acontece qual que é o segredo aqui primeiro segredo eu tenho esse compressor multibanda aqui cabuloso tá? tem um delay um pra oito ó beleza aqui é um timbre comum mas eu coloquei o compressor depois do delay esse é o segredo pra ele ficar muito ó esse aqui já é muito agressivo, né? ele é muito agressivo ó você vai ajustar como você quer aqui um pouquinho mais de médio um pouquinho mais de agudo pra ele ficar bem brilhante tá? aí um reverbinho, né? normal, nada de novo o reverb tá depois, tá? e depois a gente tem um EQ tirando o grave e aumentando um pouquinho o agudo aqui tá? o grande segredo é esse compressor super agressivo pegando o delay porque o delay ele vem ele vem geralmente depois mas você vai colocar ele antes tá? e antes de eu ensinar esse segredinho pra você do effective chain, né? vamos trabalhar um pouco mais esse timbre agora eu vou pegar uma outra onda aqui vamos pegar uma por exemplo essa harmonic morph aqui que é legal essa aqui eu vou abrir bastante várias vozes olha que timbre legal, mudando assim, né? então a gente pode pegar um LFO colocar aqui em 8 bar e colocar aqui pra ele ir passeando e aí como eu já tenho o meu mono aqui eu posso abrir um pouco mais o detune aqui com esse mesmo LFO ele vai abrindo e eu não preciso me preocupar muito com o mono compatibilidade porque eu já tenho um centralizado aqui por enquanto você tá movendo só esse deixa eu colocar um trigger aqui no, no, no cheira trigger no, cheira um pouquinho mais de ataque que tava dando um cliquezinho ali observa se não tá clipando aqui, tá? ó dá pra pôr uma camada abaixo sub a gente pode fazer uma colocar um FM aqui a partir do B vou colocar um 5 vou colocar esse LFO aqui ó muito chique, né? eu posso colocar o note essa modulação aqui no meu cutoff também e aí conforme as notas forem mais altas ele vai abrir mais o cutoff ou talvez o contrário e aqui na ressonância e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 INIT PRINSET vou pegar aqui uma ondinha qualquer vou fazer um PLUCK aqui ó tá, vou colocar essa default aqui agora eu venho aqui em load effect chain bugs sai dois isso aqui não deu muito bom não, hein vamos pegar outro load effect chain plug dry vamos ver 4 leads vamos ver esse aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Interessante, né? Então é isso, meus senhores. Espero que vocês tenham gostado dessas instruções de hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo.